O catálogo da exposição A Mesma História Nunca é a Mesma, de Luiz Erbini, foi desenvolvido em capa dura no formato 17x24 cm, com 220 páginas e bilíngue. Os dois idiomas, diferenciados pelo uso da cor, correm lado a lado obedecendo um sistema de três colunas. A tipografia alude a impressos de relatos de viajantes colonizadores. Os títulos dialogam com o suporte das obras na exposição, com suas hastes regulares e ângulos duros, enquanto suas estampas revestem as aberturas de textos e capítulos. Para destacar as cinco pinturas de grande formato, foi elaborado um sistema de folders com papel liso, de forma a ampliar a visualização dos detalhes desse conjunto. Para os textos e monotipias, a opção foi pelo papel poroso. Por fim, a capa traz o nome do artista impresso em serigrafia sobre a pintura Massacre de Hashimu, que envolve como uma estampa a lombada e a quarta capa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti